Música Caminhos para a liberdade 5 entrevistas a 5 personalidades Uma parceria RUC e Universidade de Coimbra para a Semana Cultural da UC A RUC juntou-se mais uma vez à Universidade de Coimbra na 21ª Semana Cultural da UC com 5 entrevistas a 5 personalidades com o modo Caminhos para a Liberdade. No ano em que se assinalam os 45 anos do 25 de Abril e os 50 da Crise Académica de 1969 convidámos 5 personalidades que nos vêm contar um pouco do seu percurso de vida e da luta pela liberdade. Hoje temos connosco Joaquim Furtado que nos vem falar um pouco do seu percurso no jornalismo e de como assistiu ao Caminho pela Liberdade de Informação. Joaquim Furtado nasceu em Penamacor em 1948 mudou-se para Lisboa ainda criança e iniciou o seu percurso no jornalismo aos 18 anos de idade na Rádio Universidade, uma das criações da mocidade portuguesa. Joaquim Furtado entrou no jornalismo numa altura em que as peças ainda eram fiscalizadas pela censura e é, entre outras coisas, conhecido por ter sido a voz que na madrugada do dia 25 de Abril de 1974 leu o primeiro comunicado oficial do Movimento das Forças Armadas na Rádio Clube Português. Em 1975 mudou-se então para a RTP onde chegou ao cargo de Diretor-Coordenador de Informação e Programas da RTP e recebeu vários prémios, entre os quais mais recentemente o prémio Igreja Esqueiro. Além disso, realizou uma série documental, A Guerra, uma série dedicada à Guerra do Ultramar com 42 programas. Hoje estamos nos estúdios da delegação da RTP em Coimbra. Eu começava por lhe perguntar se se sente em casa. Bem, que sinto-me em casa no sentido em que estou sob esta sigla, não é? RDP, mas eu não conhecia estas instalações, são aliás muito modernas e, portanto, sinto-me em casa no sentido em que estou aqui entre pessoas que me acolheram e às quais tenho todo o gosto de responder através de si. Disse-me há pouco que os jornalistas nunca se reformam. Porquê? Nunca se reformam porque, formalmente, reformam-se no sentido em que há datas para isso, há edades para isso e porque as redações também os vão afastando conforme as gerações se vão sucedendo. Mas, na verdade, as pessoas podem sempre exercer a sua profissão escrevendo de uma forma ou de outra segundo os géneros literários que vão, os géneros jornalísticos que lhes permitam de alguma forma estar no ativo. Podem escrever crónicas, podem participar como jornalistas ou como ex-jornalistas, mas, digamos, nesse sentido eu não tomo a reforma como, digamos, um momento a partir do qual um jornalista se sente afastado, digamos, daquilo que era a sua atividade. E é assim que tem aproveitado o seu tempo? Sim, eu estou reformado há relativamente pouco tempo, mas vou-lhe dizer em termos gerais que escrevo e essa é uma forma de não estar reformado. E tem saudades de fazer jornalismo no terreno? Jornalismo a sério? Sim, embora as pessoas vão se adaptando às circunstâncias, vão se adaptando às circunstâncias, há alturas para tudo, e a carreira, vamos chamar carreira, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas, digamos, a atividade jornalística também tem várias fases, as pessoas passam por várias fases, começam por fazer um pouco de tudo, nomeadamente como me aconteceu a mim, por exemplo, para falar de televisão. Começamos a trabalhar para o telejornal, fazer jornalismo para o telejornal, depois fui, digamos, evoluindo, no sentido em que conforme o desenvolvimento, enfim, o trabalho de cada um e as suas aptidões, podem ser, depois, ter outras oportunidades, consideradas um pouco mais exigentes, como, por exemplo, fazer grande reportagem, enfim, outros géneros que são mais exigentes e que exigem também mais experiência. Prefere fazer o jornalismo de estúdio ou o jornalismo de reportagem? Eu fiz as duas coisas, e gostei de fazer ambas, em circunstâncias, aliás, coincidentes, muitas vezes, houve períodos em que eu apresentava, nomeadamente o Jornal da Informação 2, na RTP2, e era também repórter, e, portanto, fazia reportagem, quer aqui em Portugal, quer no estrangeiro. Digamos, para quem goste, são duas formas de exercer a mesma profissão e se completam de alguma forma. Hoje estamos aqui para falar, essencialmente, de liberdade, e de liberdade de informação. É possível falar de jornalismo sem falar de liberdade? Não, não, porque a liberdade de expressão é a primeira das condições para a democracia, portanto, não é possível falar de liberdade sem, ou de democracia, nem de jornalismo, sem se falar de liberdade de expressão. Eu, para comparar aquilo que, digamos, foi o início da minha profissão, ou o início da minha relação com os meios de comunicação, porque as primeiras intervenções minhas, enfim, primeiro como amador e depois como profissional, eu nem era jornalista, porque na altura não eram jornalistas aqueles que trabalhavam na rádio. Mas podia citar aqui um pouco para fazer essa transposição do que era o passado, do que foi o tempo em que eu tive as primeiras experiências profissionais para o tempo de hoje, citando como metáfora, porque não tem nada a ver, mas como metáfora citando o início de um poema do António Gedeão, que diz assim, a terra do meu pai era pequena e os transportes difíceis. Não havia comboios, nem automóveis, nem aviões, nem mísseis. Corria branda à noite e a vida era serena. Isto pode ser uma metáfora quer da rádio, quer do país, nessa altura. Digamos, os comboios, os aviões, os mísseis são a tecnologia que, entretanto, se transformou completamente. Corria branda à noite, a branda tem uma relação com a ideia que nós temos de brandos costumes, coisa que também nos remete para esse passado e a noite era serena e também não era serena, porque, na verdade, a noite não era serena naqueles tempos e depois verificou-se no 25 de Abril que não era. Mas, portanto, isto para dizer que mudou tudo. Mudou o país todo e, por maioria de razão ou pela mesma razão, mudou também o jornalismo. Portanto, não há jornalismo sem liberdade e eu posso dizer isso porque tive a experiência, posso dizer isso, qualquer pessoa pode dizer porque é uma constatação, é uma... é indiscutível, mas eu tive a experiência de trabalhar quando não havia liberdade e quando passou a haver liberdade. Portanto, antes e depois de 25 de Abril, quando eu vou para a Rádio Universidade, tinha tido uma vaga experiência, digamos, uma vaga experiência não como jornalista, mas que me deu a ideia de que havia censura, essa é a entidade que eu, na altura, não conhecia, porque enviei um poema para o Diário de Lisboa. O Diário de Lisboa era um jornal que, entretanto, foi extinto e que tinha um suplemento juvenil. Os jovens mandavam textos, podia ser poesia, prosa, contos, etc. E depois, a pessoa que dirigia o suplemento, na altura, era o Mário Castrinho, que é um suplemento muito conhecido, também como crítico de televisão. E foi também a Maria, a Alice Fassal Pereira, que era a esposa dele, que é conhecida hoje como Alice Vieira, e ela mandou-me uma carta respondendo ao poema que eu lhe tinha enviado, dizendo que, que se o senhor e tal, mas não podiam publicar aquele poema por causa da censura e tal, e eu tomei conhecimento que existia uma entidade chamada censura e que tinha esse papel. e quando vou para o Rádio Universidade, que é um pouco depois, há um concurso para se entrar para o Rádio Universidade, e nessa altura eu, e vou falar outra vez do António Gideão por uma coincidência, a primeira coisa que eu fiz assim com um bocadinho mais exigente foi um programa sobre o Natal e eu usei um poema do António Gideão em que ele falava do Pedrinho que tinha recebido uma metralhadora no sapatinho e tal, e que era uma coisa, quer dizer, era uma coisa assim, chamar atenção para a hipocrisia, que era, digamos, a paz universal naquela altura, naqueles tempos, naquela quadra, e ao mesmo tempo o Pedrinho recebia uma metralhadora e tal. Eu na altura penso que nem sequer fiz o, nem sequer tive a consciência de que aquilo podia ser tomado como uma referência à guerra, porque já havia a guerra chamada Guerra do Ultramar, a Guerra Colonial, e eu acho que nem sequer tive em conta isso, talvez nem me tenha percebido, não tenho a certeza, só que o diretor de programas na altura, que era, digamos, que era um comissário da Universidade Portuguesa, a Rádio Universidade era da Universidade Portuguesa, leu aquilo e cortou, proibiu, bom, e aí eu tive a primeira, digamos, experiência do que era, de facto, a censura, não através de uma comissão de censura, que existia, que era, digamos, era uma instituição, mas através daquela real pessoa, que era o diretor de programas e que tinha também a função, aquela função, de ser censor. Se não existe jornalismo sem liberdade, podemos chamar aquilo que acontecia jornalismo? Não, acho que podemos chamar jornalismo possível, acho que podemos chamar aquilo que era possível fazer, porque sempre houve jornalistas que lutaram contra essa questão da censura, que procuraram, digamos, contornar as dificuldades de censura para fazer, a passar algumas mensagens e isso sempre aconteceu, mas na verdade não podemos falar do jornalismo nos mesmos termos em que falamos hoje, ou em que falamos, em que podemos falar a partir do 25 de Abril, porque era um jornalismo muito limitado em todos os aspectos, porque a censura não era só sobre a questão política, era sobretudo em geral os aspectos económicos, os aspectos laborais, a questão política, a guerra, não havia notícias sobre a guerra, praticamente, as pessoas não recebiam informação sobre a guerra, que começou em 1961 e só viria a terminar com o 25 de Abril, portanto, era um jornalismo condicionado e eu posso falar das formas segundo as quais ele era condicionado, quer, enfim, pela experiência que eu tenho, os jornais, as pessoas sabem como é, vocês aliás podem ilustrar isso certamente com reproduções de provas de jornais que foram cortadas pela censura, eu tive a experiência na rádio, que, portanto, depois da Rádio Universidade eu fui para um programa, um programa que se chamava Tempo Zip, era um programa que surgiu na sequência do Zip Zip, que foi um programa, um talk show na RTP foi muito importante na altura e ainda hoje é muito famoso e na sequência desse programa da televisão as pessoas que faziam o Zip Zip criaram na rádio um programa chamado Tempo Zip e eu comecei a trabalhar profissionalmente nesse programa que se iniciou no Rádio Clube Português e depois passou para a Rádio Unascença que eram as duas principais estações que na altura havia e, portanto, nessa altura esse programa veio a ser proibido porque havia a censura que era feita a priori e depois também a posteriori esse programa por ter emitido um texto de enquadramento sobre o ataque de um comando palestiniano à aldeia olímpica em Munique à aldeia olímpica israelita em Munique houve um colega meu Adelino Gomes que fez um comentário um enquadramento digamos para explicar o que era isso de conflito israelo-árabo e nós no programa em que eu estava reproduzimos esse comentário portanto o programa dele foi suspenso e aquele onde eu estava também foi suspenso e depois página 1 que era o programa onde ele trabalhava ainda voltou mas com a condição dele já não poder trabalhar e o meu programa já não o programa onde eu estava já não voltou portanto essa foi uma censura a posteriori alguém ouviu alguém ouviu aquele comentário considerou que isso não se enquadrava digamos assim naquilo que eram os preceitos da censura e portanto proíbe o programa mas no Rádio Clube Português na altura ainda não havia noticiários no Rádio Clube já havia quer dizer quer no Rádio Clube Português havia umas comissões de fiscalização que ouviam previamente os trabalhos que fazíamos e depois autorizavam ou não em função dos seus critérios enfim no Rádio Clube Português já havia noticiários e os noticiários eram basicamente havia pouquíssima reportagem eram basicamente feitos com a partir de telegramas enviados pelas agências neste caso concretamente a França de Pérez e Reuters e depois era suposto ficarmos à espera que a comissão de censura depois como o Marcelo Caetano passou a chamar-se a comissão de exames prévios determinasse se aquele telegrama qual era o telegrama que estava autorizado que estava parcialmente autorizado ou estava proibido e supostamente só depois disso é que nós os noticiaristas podíamos divulgar essas notícias no caso da rádio nós enfim eu comecei a trabalhar nos noticiários em 1973 portanto já havia digamos um havia um certo vamos dizer desrespeito por essas normas porque o regime estava já numa certa desagregação digamos assim e nós achávamos também eu falo um pouco por mim também que não havia de haver uma escuta permanente para detectar quais eram as notícias que tinham sido proibidas ou parcialmente autorizadas e portanto muitas vezes liamos as notícias proibidas e não sei que isso não causasse houve um outro caso em que isso causou digamos pelo menos reparo mas pronto enfim este é o panorama geral que eu posso descrever aqui sobre como é que funcionava a censura na rádio nos jornais é conhecido e o que é que o levou a realizar a guerra a série do documentário a guerra a guerra a guerra foi foi um acontecimento absolutamente fundamental na história mais recente enfim portuguesa e foi determinante foi um acontecimento que mobilizou milhares e milhares de portugueses e foi determinante para o país em vários aspectos nomeadamente digamos foi graças à guerra sobretudo que veio a verificar o 25 de abril e foi graças à guerra que veio a digamos vieram a constituir-se como países as então colónias portuguesas a guerra foi como digo enfim um acontecimento central na vida dos portugueses que ainda hoje se repercute durante muitos anos depois do 25 de abril e nós já estamos a 40 e tal anos ainda hoje têm efeitos na sociedade portuguesa e portanto eu achava que nunca tinha sido contada primeiro porque durante enquanto a guerra decorria portanto até ao 25 de abril os portugueses foram mantidos numa ignorância praticamente total sobre a guerra as notícias se calavam muitos aspectos a guerra era um deles e portanto antes do 25 de abril não se falava da guerra coisas pontuais e uma outra um outro programa passava na televisão de mera propaganda e depois do 25 de abril uma vez que a guerra esteve no centro do próprio 25 de abril também as pessoas que a tinham feito ficaram numa situação algo ingrata e incómoda as pessoas foram para lá mobilizadas obrigadas e depois chega ao 25 de abril o 25 de abril fez-se para acabar nomeadamente para acabar com a guerra e portanto também não a agenda pós 25 de abril a agenda política passou a ter em cima da mesa outros assuntos que eram já importantes a guerra já estava tinha acabado e o que era preciso era construir a democracia e tudo e estava o país todo em ebulição digamos para carregar uma outra realidade e portanto a guerra ficou ali numa posição de tal maneira que durante muitos anos não se falou da guerra colonial e as pessoas que a fizeram ficaram numa situação realmente ingrata porque pensam bom o esforço que fizeram muitas pessoas morreram estavam felizmente vivos ficaram digamos numa situação como se como se aquele esforço que eles tinham feito agora ficava para fora digamos para baixo do tapete e portanto a guerra não se discutiu e houve até quem estivesse chamado digamos ao tema a guerra do silêncio precisamente porque as pessoas não falavam não verbalizavam digamos aquilo que tinham sofrido na guerra e quando a partir de certa altura começou alguma comunicação social começou a fazer algum trabalho sobre a guerra ainda assim foi feito de uma forma muito militante muito militante muito politizada muito ideológica portanto dando ideias conforme a posição que se quem fazia o trabalho assumia que é posições ou a favor de um dos lados ou contra o outro enfim portanto muito ideológica muito militante portanto não havia uma visão digamos assim também não havia distância talvez para que houvesse um relato da guerra digamos independente ou com a maior isenção possível para contar de facto o que se tinha passado e dar o contexto e foi basicamente por isso que eu procurei e o que é que mais me surpreendeu? até porque é uma questão aqui geracional e eu achava que essa história tinha que a história da guerra tinha que ser contada por todas as razões que eu digamos que eu aqui referi mas também havia uma relação geracional digamos muitas pessoas de geração imediatamente anterior em mim e até um pouco posterior tinham estado na guerra e havia que contar essa história o que é que mais me surpreendeu? nos depoimentos que houve? me surpreendeu muita coisa porque nos depoimentos bom eu fiz 260 entrevistas naquela altura eu penso que foi a altura calhou ser a altura ideal porque foi na altura em que eu tive a disponibilidade para fazer esse trabalho que me durou bastante vários anos e que foi a melhor altura porque por um lado já havia a distância suficiente eu comecei a trabalhar na série no ano 2000 já havia a distância suficiente isto é essas pessoas todas que fizeram a guerra as que ainda cá estavam já tinham alguma margem já estavam já tinham digerido muitos digamos das angústias e das perturbações que sofreram com a guerra e já tinham uma certa distância e portanto já estavam mais disponíveis para falar do tema até por contarem digamos as suas situações mais dramáticas em alguns casos e ao mesmo tempo ainda estavam muita gente viva portanto foi nesse sentido terá sido talvez a altura ideal e portanto muitas das coisas que aparecem na guerra muitas das afirmações das relações são bastante surpreendentes sobretudo para a generalidade dos portugueses acho eu a mim também me surpreenderam vários aspectos mas uma vez que eu procurava informar-me ao máximo digamos o que mais me surpreendeu no fundo foi digamos esta digamos o facto de nós sabermos tão pouco sobre aquilo que tinha sido a guerra colonial E acha que ainda sabemos tão pouco? Bem quer dizer hoje eu penso que estamos numa outra curva quer dizer a série por ter sido tão longa porque são 42 episódios e portanto são 45 horas mais ou menos de emissão por ter sido tão longa por ter sido exibida num meio de comunicação tão poderoso como é a televisão que leva digamos que tem uma grande capacidade de penetração penso que quebrou aqui digamos alguns tabus relativamente à guerra isto é penso que teve um efeito bastante digamos esclarecedor no que diz respeito às dúvidas e às incertezas e às ignorâncias que havia sobre a guerra porque precisamente tem essa possibilidade de ter muita divulgação por outro lado a série foi transmitida em vários momentos à medida que eu ia produzindo e revisando os episódios ela passou ao longo de 5 anos o que manteve digamos o tema da guerra na agenda durante bastante tempo e foi muito discutida precisamente porque era um tema mal conhecido foi muito discutida foi muito tratada foi objeto de muitas até de enfim colóquios etc e portanto eu penso que neste momento entretanto passou já há algum tempo e penso que neste momento essa eu penso que a série também teve um efeito enfim não quero estar aqui a imaginar aquilo que não terá existido mas admito que tenha tido até um papel tem tido um papel na própria digamos publicação de livros que entretanto já havia bastante mas que de alguma forma houve muita gente que eu penso que se sentiu estimulada pela própria série também a dizer digamos a fazer os seus próprios relatos e os seus testemunhos em outros suportes como por exemplo o livro neste momento eu penso que entrou-se numa curva digamos assim algum esquecimento quer dizer penso que a partir de certa altura a guerra deixou de estar penso até porque houve uma certa digamos que se esvaziou de alguma forma penso eu um balão relativamente ao tema e que hoje em dia já estamos numa fase digamos assim de afastamento da digamos do tema penso que ele está agora a passar talvez é a minha impressão mais para para a esfera da universidade onde começam a aparecer já apareceram bastantes trabalhos sobre de investigação sobre a guerra na universidade que durante muitos anos também esteve bastante afastada do tema Relativamente aos conflitos armados que existem na atualidade qual é que é a sua opinião em relação à cobertura jornalística que é feita acha que jornalistas dão a cobertura que devia ser adequada a este tipo de assuntos ou estão mais preocupados com outros? Bem há vários aspectos não se pode falar dos análises em geral nem dos órgãos de explicação em geral há jornalistas há órgãos de comunicação e há órgãos de comunicação pode dizer nem sequer digamos circunscreveu o panorama português ou se está a falar em termos gerais portanto o que eu posso dizer é que evidentemente que há que há quer dizer hoje em dia quer dizer há uma grande cobertura de todos esses acontecimentos e de outros não há uma grande cobertura internacional nacional muitas vezes mais limitado até por razões que têm a ver com a própria sobrevivência dos meios de comunicação quer dizer nós vivemos com algumas dificuldades o jornalismo em geral digamos os órgãos de comunicação social a comunicação social em geral vive hoje com bastantes dificuldades até de sobrevivência portanto digamos essas coberturas também têm uma relação com as capacidades financeiras que existem agora a cobertura geral jornalística sim tem eu penso que sim que não é por falta de informação que as pessoas não têm uma ideia sobre esses conflitos e sobre outras realidades outra questão já é as fake news essas coisas já podemos falar disso mas os jornalistas passam muito tempo a falar sobre aquilo que está a acontecer sobre a atualidade e dedicam um pouco do seu tempo a relatar o que se passa com a própria profissão do jornalismo a precariedade acha? acho eu acho que não acho que não e acho que até provavelmente das profissões que mais debate os seus próprios temas as suas próprias questões são os jornalistas os jornalistas passam a vida a discutir isso entre eles sobre isso e há pouco tempo houve um congresso de jornalistas não entre eles não acho que e os seus códigos deontológicos há provedores de leitores agora por acaso penso que está numa fase em que não não sei se há algum mas penso que os jornalistas são até das profissões que mais debatem a sua própria e mais recentemente ainda mais considerando digamos toda uma crise que neste momento afeta o jornalismo quer por razões da própria digamos das próprias condições no caso portuguesas quer por razões que têm a ver com o exercício do jornalismo a nível global não é? Porquê que acha que não é dado o merecido valor ao trabalho do jornalista em Portugal? Quem é que não dá o merecido valor? Estamos a falar em termos de rendimentos O que é o merecido valor? Estou Você está a falar de remunerações? Sim Ah sim as remunerações são baixíssimas isso é um dos fatores que é muito negativo hoje em dia fala-se muito da própria proletarização dos jornalistas eu li um inquérito que eu acho que foi não sei se foi o sindicato que fez mas em que as pessoas eu não sei agora não quero olhar nos nomes mas acho que era um universo de 800 e tal jornalistas e um terço deles não ganhava mil euros por mês bom isso 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 é um dos elementos digamos que por um lado é um dos é um dos elementos que constituem a crise do jornalismo sendo que há outros mas esse é esse é muito importante esse é muito importante porque porque evidentemente não quer dizer os jornalistas têm que quer dizer é óbvio que o facto de um jornalista ganhar muito pouco ou muito menos do que aquilo que seria normal tem que afetar a profissão isso é evidente e portanto afetando a profissão faz-se menos bom jornalismo fazendo-se menos bom jornalismo os cidadãos têm são menos são mais mal informados sendo mais mal informados em última análise é a própria democracia que é afetada por isso isso é evidente Exato o facto do jornalismo atravessar esta crise faz com que a liberdade do jornalista seja afetada Sim esse inquérito também falava disso que havia pressões que uma parte desses jornalistas inquiridos também falava pressões para o exercício da profissão Acha que na RTP isso pode acontecer? O quê? Essa pressão económica nos trabalhadores Não sei eu eu meti-me direto coordenador de informação e programas por uma razão que tinha a ver com a intromissão com a intromissão da administração na altura naquilo que era a esfera a minha esfera de ação que era diretor portanto responsável pelos conteúdos portanto aí nessa altura houve uma intervenção da administração no sentido de impedir que um jornalista que eu tinha designado fosse fazer uma reportagem a Angola em determinadas circunstâncias na altura havia um evento criado pela UNITA a UNITA estava em oposição a MPLA fazendo a guerra no interior de Angola e os jornalistas dos vários órgãos quando queriam fazer alguma reportagem sobre no caso a UNITA não podiam entrar oficialmente em Angola e portanto tinham que entrar de formas camufladas etc e nessa altura a administração achou que a RTP sendo uma estação digamos estatal não podia não podia utilizar esses expedientes para entrar num país e portanto esse foi o fator determinante havia já várias digamos vários atritos entre enfim a direcção e a administração mas isso foi um dos aspectos isso para falar de uma pressão uma coisa muito concreta muito específica hoje eu aliás quando fui convidado pela direcção havia a imagem geral da RTP na altura era de que havia uma governamentalização da estação isto é que o governo tinha os governos os vários governos tinham sempre uma influência e procuravam sempre pressionar etc e uma das condições que eu pus foi exatamente essa desgovernamentalizar a RTP portanto não havia ingerências da administração no âmbito da direcção e tendo havido eu acabei por medir mas portanto isso tinha muito a ver com o estatuto que entretanto foi alterado quer dizer havia um estatuto por RTP em que as administrações eram nomeadas pelo governo e isso contaminava e ao longo dos anos contaminou digamos o exercício da própria administração relativamente à direcção isto é a administração tinha sido nomeada pelo governo tinha a tendência coisa que se verificou muitas vezes tinha a tendência para procurar controlar aquilo que não era da sua competência ou seja os conteúdos isso acabou eu penso que isso hoje não existe aliás o estatuto mudou eu senti durante muitos anos que o estatuto devia mudar o estatuto mudou provavelmente ainda não está contente de muita gente ainda há dias eu li uma coisa a um grupo parlamentar não sei se é do outro de esquerda que propõe digamos uma revisão aí para que a administração seja nomeada pela Assembleia da República enfim mas de qualquer modo neste momento não digamos não se pode acusar seriamente a RTP de ter alguma obediência política ou de estar contaminada por pressões políticas não é? Saindo então do campo da RTP um dos assuntos que também se debate no jornalismo é o facto de se os órgãos e os próprios jornalistas devem ou não assumir a sua posição política ou sua influência política o que é que o Joaquim acha? No jornalismo enfim nos órgãos sim não eu acho que não eu acho que aliás acho que não nós não temos admito que isso num país com uma dimensão diferente que faz sentido há muitos órgãos admito que isso possa no nosso no nosso meio não me parece uma coisa a mim não me parece adequado acho que que o jornalista um dos problemas aldeiais do jornalismo tem vindo a acentuar-se é a mistura entre a opinião entre os factos e as opiniões isso era um dos problemas quando eu estive com o provedor do público já era um problema que existia que era haver textos que eram informativos que eram noticiosos mas que não tinham implícita ou mais ou menos explícita a opinião portanto isso deve ser separado o jornalista pode ter opinião até deve ter opinião pode mas se quiser fazer notícia com os factos e depois ao lado pode fazer um comentário assinado a dizer o que é que eu penso mas as outras pessoas podem pensar uma coisa completamente diferente esse é um dos problemas outro problema é as fontes as fontes devem ser citadas a regra é citar as fontes ao contrário do que acontece com muita frequência que não são citadas fontes nem sequer nem sequer são citadas as fontes próximas e portanto isso também descredibiliza bastante bastante o jornalismo a crise do jornalismo e da credibilidade do jornalismo entre nós também está muito associada a muitos erros dos próprios jornalistas e portanto não pode ser digamos atribuída apenas a fatores externos ou fatores gerais de encontramento económico ou outros que existem mas também tem que ser digamos a sacada aos próprios jornalistas que nem sempre desempenharam da melhor maneira a sua função por exemplo alienando completamente o seu espaço e eu não digo isto por razões corporativas mas ainda há dias o Expresso trazia uma reportagem sobre o número de políticos que são comentadores nas várias estações de televisão rádios jornais aquele espaço não é para ser desempenhado por políticos aquilo é realmente uma originalidade portuguesa aquele espaço é para os jornalistas irem fazer comentários comentários de encontramento etc e estarem à vontade sem estarem digamos a favorecer este ou aquele de dizerem a sua opinião ou por politólogos ou por pessoas da universidade enfim não pelos políticos políticos na Assembleia isto não é um discurso contra os políticos porque eu acho que eu sou claro que sou a favor dos políticos não há democracia sem políticos mas é um espaço que os jornalistas alienaram deviam requerer para si esse espaço e não abrirem aos políticos o Expresso dizia que eram 90 e tal políticos uns reformados outros no ativo outros em ano sabático não sei mas que estão espalhados pelos vários órgãos de comunicação ao fazer portanto faz-se político no Parlamento lançam-se as canas no Parlamento e depois vai-se apanhar lançam-se os foguetes no Parlamento depois vai-se apanhar as canas nas várias televisões ou nos jornais isso está errado isso está errado e aliás não se passa até porque como o Expresso dizia não se passa a uma coisa bastante esse lugar deve ser para os jornalistas para os jornalistas para os politólogos para as pessoas que têm porque repá não há um político que por muito exigente que ele seja consigo próprio vai fazer vai ter uma opinião partidária por mais que ele seja e ainda um outro aspecto nisso nas entrevistas por exemplo em televisão não só é o papel do político que está fora daquilo enfim está a desempenhar ali uma função que nem lhe é devida que deve caber aos jornalistas aos politólogos como digo aos universitários por exemplo mas ainda por cima o papel do jornalista que está a falar com o ex-político é um papel de Comper sabe o que é o Comper? o Comper é um ator que dá as deixas a outro ator principal e portanto portanto os jornalistas não deviam prestar-se a esse papel porque normalmente aquele tipo de conversas são mais ou menos agendadas porque vamos falar de quê? pois isso combina portanto os políticos são para serem entrevistados entrevistados ali não há entrevista há uma conversa enfim em que são dadas as deixas portanto acho isso errado aliás ainda ainda ontem isto agora vai para o ar não sei quando mas portanto não é ontem mas eu assisti a um programa em que são convidados televisão RTP em que são convidados os eurodeputados dos vários partidos para que a pergunta enfim o tema geral era esses eurodeputados vão dizer o que é que fizeram do Parlamento neste seu mandato destes anos e eu acho isso um absurdo um absurdo porque quer dizer se me perguntassem o que é que eu fiz de bem até tinha um certo constrangimento admito que os políticos não sintam isso e eu acho até natural que não sintam porque enfim é natural que eles sublinhem aquilo que achavam que fazem de melhor mas um jornalista perguntar venha cá dizer o que é que fez quer dizer e o contraditório ali era era os outros políticos que pelas mesmas razões partidárias por muito sério que seja o político mas pelas mesmas razões partidárias contrária àquilo que estava a dizer que fez e etc bom então o que é que o jornalista devia fazer certamente este programa não o jornalista devia fazer era investigar ir lá tem correspondentes lá em Bruxelas ou mandar lá um jornalista para ir ver o que é que cada um fez o que é que não fez também é importante não é só o que é que fez o que é que não fez e depois trazia aos espectadores não é o seu trabalho estes deputados fizeram isto fizeram aquilo não fizeram aquilo não fizeram aquilo e faziam uma digamos uma reportagem jornalística portanto aquilo é uma espécie de deputantena aliás o resultado ficou mais ou menos à vista recentemente outras situações têm acontecido políticos que vão participar em programas de entretenimento qual é a sua opinião em relação a isso isso faz isso inclui-se também de alguma maneira no digamos numa espécie de alienação que os próprios milícias aceitaram que fosse feita isso é quer dizer eu até acho que ultimamente aquela expressão que tem já não sei uns 20 anos que é o infotainment que é a mistura entre a informação e o entretenimento eu acho que já mudou para uma coisa que eu chamaria entreteninfo ou seja o que prevalece agora já é o entretenimento antes era prevalecia a informação sobre o entretenimento agora entreteninfo é prevalece o entretenimento sobre a informação portanto há um teórico não sei se vocês dão na faculdade mas há um teórico que se chama Claude Jean Bertin que lembro-me dele pode ter havido outros que tenham falado sobre isto mas que ele falou exatamente do escreveu sobre o papel digamos assim dos comunicadores dos programas e do papel que eles têm os valores que passam e os valores que passam em programas com horas de emissão e que onde não há nenhumas regras de tipo de ontológico e o que nós vemos em muitos desses programas é precisamente isso quer dizer passam a ir a esses programas de entretenimento pessoas que supostamente devem ser entrevistadas para prestar responsável para digamos para responder digamos perante o país por uma através de um jornalista que os questiona sobre aquilo que eles são responsáveis e não para participarem num programa de entretenimento que cria uma determinada imagem não é que eu não ache que não possam ir a esses programas mas é preciso refletir sobre isso até porque depois o que está a acontecer é que depois essas pessoas vão aos programas onde não se limitam a ser questionados não se limitam a responder a perguntas mais ou menos digamos de fé de ver ou superficiais ou marginais onde falam também daquilo que é o seu próprio métier político e com uma agravante subsidiária que é e depois os próprios telejornais reproduzem aquilo que esses políticos dizem nesses programas portanto é bom separar as águas é bom e os jornais também depois da televisão acha que a RTP é a BBC à portuguesa? Falou-se tanto da BBC sabe que a propósito do serviço público o serviço público durante agora hoje agora nesta altura está um bocadinho esse digamos essa discussão está um bocadinho digamos suspensa ou não se fala tanto pelo menos mas durante largos anos falou-se muito que era o serviço público e o RTP era o serviço público se não era o RTP público depois vários governos pensaram várias coisas sobre RTP o que destina que a RTP devia ter uns defendiam uma coisa outros defendiam outra criaram-se várias comissões para ver o futuro da RTP e quando se falava de serviço público e vinha sempre muitas vezes vinha esta ideia da BBC etc eu não compararia nem com a BBC nem com não tenho os mesmos recursos digamos que o que eu posso dizer sobre isso é que eu defendo a existência da RTP e defendo a existência da RTP em mais do que um canal tal como existe agora porque é essencial para mesmo na Europa digamos existe sempre o serviço público e portanto eu defendo a RTP se fala de BBC como um exemplo de digamos de pluralismo etc enfim sim é o que a RTP penso que faz neste momento também ou pelo menos procura fazer com algumas coisas uma das coisas já citei aqui é um otimista relativamente ao panorama do jornalismo português na atualidade sou só otimista neste sentido é que eu acho que esta questão das fake news e da pós-verdade a pós-verdade que eu acho que reduz a verdade a pós as pós-zinhos eu acredito não sei se isto é ser otimista ou se é ser digamos o fotorólogo não sei mas eu acredito que digamos esta ideia de que hoje diz-se muito fala-se muito das fake news e e também e há um discurso que já se está a fazer o seu caminho segundo o qual sempre houve fake news é verdade sempre houve fake news sempre desde que me lembro sempre ou por exemplo um exemplo houve assim um exemplo já com alguns anos entre nós dizia-se que o doutor Mário Soares numa manifestação em Londres tinha pisado a bandeira portuguesa isso apareceu em todo lado nunca se provou que isso tenha acontecido também se falou muito uma carta do Rosa Coutinho que tinha escrito e também nunca se provou agora o problema das fake news quer dizer há muitas teorias da conspiração e as teorias da conspiração é muito difícil desmentir como é que se desmente que o Elvis Presley de facto não morreu ou morreu ou que o homem não chegou à lua ou que a terra não é redonda isso é muito mas portanto fake news sempre houve agora os jornalistas também tiveram aí muita culpa por exemplo por exemplo houve uma fase que há uns anos em que foram apresentadas como reportagens peças por exemplo até o New York Times publicou reportagens falsas que eram coisas inventadas por uma pessoa que escrevia e que inventou uma reportagem ou houve um massacre na Roménia em Dimissauara que não existiu portanto isso já foi nos anos 80 portanto sempre houve fake news agora quando as pessoas hoje em dia dizem há sempre houve fake news portanto há uma diferença hoje hoje é que as fake news primeiro são potenciadas pelas redes sociais que é absolutamente essencial neste contexto é absolutamente determinante e por outro lado por outro lado são organizadas com um objetivo quando foi as eleições nos Estados Unidos ou o Brasil houve digamos uma estruturação desse fenómeno com um determinado objetivo e portanto isso é diferente isso é diferente e ainda mais inquietante é pensar que mesmo mesmo depois de se demonstrar que certas notícias eram falsas as pessoas que acreditaram continuam a acreditar isso aqui é inquietante isso aqui é inquietante porque eu aqui há uns anos eu ouvi um na rádio um é uma saudade um inquérito que tinha uma experiência tinha sido feita junto de pessoas a quem diziam o senhor vai tomar um placebo isto é um placebo a pessoa sabia e depois vai-me dizer se teve este efeito já não me lembro se tinha passado dor de cabeça ou se tinha sentido melhor mas isto é um placebo e as pessoas tomavam sabiam que era um placebo e depois perguntadas sobre se sentiam melhor se tinham sentido efeito se as pessoas diziam que sim portanto aqui aqui é as pessoas sabem que podemos conseguir demonstrar que determinado facto é falso mas as pessoas mesmo assim continuam a acreditar isso é que eu acho que é inquietante agora penso que os jornalistas aí têm um papel que aliás já de alguma forma estão a de alguma maneira estão a digamos a desempenhar com a criação dos fact checkings que digamos e isso pode ser e isso pode ser um caminho quer dizer demonstrar eu acredito que os jornalistas consigam não da forma sem não sem modificar muitas das coisas que hoje em dia ainda existem mas penso que é possível aí sou otimista que é possível recuperar um papel porque eu acho que as pessoas com a confusão de factos a mistura o digamos o caudal de informação da quantidade não é o aquilo que é não já a realidade mas a representação da realidade como talvez como disse de uma forma muito digamos muito precoce muito antecipada o Gui de Bor que falou da sociedade do espetáculo as pessoas talvez verifiquem talvez venham a constatar que talvez lhes faça falta essa voz essa intermediação dos jornalistas aqueles que procuram distinguir uma coisa da outra e talvez os jornalistas possam ajudar as pessoas a ver um pouco mais claro no meio dessa confusão nesse sentido eu penso que os jornalistas podem ter aí um podem ter aí um papel se calhar estou a ser só otimista agora temos que olhar para isto de outra maneira há um poeta que é o Mário Cesarini escreveu uma coisa que eu também aplicaria aqui como metáfora que é ele disse ele escreveu um poema que se chama precisamente exercício espiritual e ele diz é preciso dizer rosa em vez de dizer ideia é preciso dizer o mundo em vez de dizer um homem portanto é preciso olhar para tudo isto de outra maneira de outra maneira perspectivar tudo de outra maneira e avançar e não ficar nós estamos eu acho que nós estamos um bocadinho a meio da ponte estamos a passar de uma fase para uma outra que não sabemos bem ainda o que é e isso tudo é feito pela com o fator da internet digamos aí a ser fundamental e as redes sociais eu dizia-se da televisão a televisão era a caixa que mudou o mundo eu digo da internet é digamos é a caixa que mudou o mundo a globalização se a rádio conta a televisão mostra e o jornal explica e se a imprensa está em quebra estamos também estamos este é um dos problemas do jornalismo a falta de explicação dos factos sim é é porque a informação há pouco tempo para tratar da informação há pouco tempo os jornalistas não têm tempo e e uma informação deve ser enquadrada sempre defendi isso e aliás se havia digamos um elemento distintivo digamos assim de um certo jornalismo que por exemplo que se procurou fazer na informação 2 na RTP a partir de 1978 foi possível criar um noticiário digamos uma alternativa ao telejornal na altura na RTP 2 a informação 2 e um dos elementos que digamos que de alguma forma informavam digamos o conceito que presidia a informação diz era essa era a informação enquadrada se as pessoas recebem informação que não tem contexto acerca da qual não é dado contexto as pessoas não entendem não entendem pelo menos na dimensão adequada aquilo que é aquela informação portanto o enquadramento é essencial hoje em dia nós vemos que cada vez talvez seja falte mais esse elemento as peças têm que ser pequenas e os jornalistas também não têm muito tempo para aprofundar muitos assuntos isso de facto é importante para terminar eu pergunto-lhe o que é que é ser um jornalista livre um jornalista livre é fazer jornalismo livre e como não há jornalismo sem ser livre é isso Ok muito obrigada pela entrevista e assim termina mais uma entrevista a quarta de uma série de cinco a cinco personalidades que assistiram ao caminho para a liberdade neste caso o caminho para a liberdade de informação hoje estivemos com Joaquim Furtado A CIDADE NO BRASIL